Você treina, você sua, você sangra, acorda mais cedo que todos, dorme mais tarde que muitos e ainda assim o medo te espreita, o medo de não ser bom o suficiente, o medo de falhar e quando aquele momento decisivo chegar, será que a vontade basta? Seus maiores medos eu conheço, medo de não ser bom o suficiente, de não conseguir performar quando mais precisa, de ser mais um na multidão de atletas que quase chegaram lá e no final das contas, aquele receio profundo, e se eu nunca conseguir ser uma referência, e se eu nunca chegar ao topo? Talvez você ache que o problema é sua dedicação, que só precisa se esforçar mais. Errado. O que você precisa é de estratégia. Ficar preso na tentativa e eu repetindo os mesmos comportamentos não vai te levar ao pódio. O fracasso não vem apenas da falta do esforço, vem da falta de clareza. Com o método eficiente, você não vai mais torcer para as coisas darem certo, você vai saber que vai dar certo, porque ele te transforma em um atleta assertivo, em um profissional assertivo. Te faz entender suas forças, trabalhar suas fraquezas e acima de tudo focar no que está sob o seu controle, o seu espaço de poder. Você vai encarar cada desafio com confiança, sabendo que pode performar no seu máximo. Já viu um tetracampeão mundial repetir os mesmos erros? Eu também não. Escolha é sua. Continuar na incerteza ou se candidatar agora para a mentoria CVMD e garantir que o seu caminho seja de vitórias e não de arrependimentos, porque o tempo não para e você quer viver o que tem potencial para viver ou quer ficar pensando em si?